Anos de fundação, é uma empresa essencialmente geotécnica. Nós temos duas áreas de atuação, a área de geologia para grandes projetos de engenharia e a área de geotecnia, contenções, injeções, recuperação de estrutura também. Nós atuamos e somos sócios da BMS também há muitos anos. Continuamos no mercado, temos um rol de clientes que nos dá muito orgulho. Trabalhamos com as grandes empresas brasileiras, as concessionárias de ferrovia, as concessionárias de rodovia, as mineradoras. Somos essencialmente empreiteiros de obras na iniciativa privada. Poucas obras temos executadas no setor público. Estamos atuantes no Brasil todo também. A sede é em Belo Horizonte e atuamos no Brasil todo. Eu estou nesse negócio aí já há 30 anos, a Projeto tem 40 anos. Eu estou nesse negócio há 30 anos. E a empresa já vem renovando o quadro, vem aparecendo já uma equipe nova, de pessoas novas que estão assumindo as posições aqui dentro da Progel. e o que nos tranquiliza de termos uma continuada no mercado por mais alguns anos. O mercado brasileiro é demandante. Nós estamos vendo agora o que realmente acontece quando problemas geotécnicos são desprezados. Nós estamos vendo a infraestrutura brasileira, que é uma infraestrutura já idosa, com pouca renovação, e que demonstrou principalmente nessa última estação chuvosa, que está passando agora com a estação chuvosa muito atípica, mas muito forte, está mostrando que nós temos uma infraestrutura que demanda muitas obras de proteção, muitas obras de recuperação de estruturas. É um mercado que tem chance de continuar ativo e demandante. Perfeito. Maravilha. Agora, a segunda parte, o Antônio Luiz tinha mandado algumas sugestões de temas, que vocês gostariam de abordar, como as cortinas atirantadas, o traçamento de injeção de calda de cimento. Eu só queria saber sobre o que vocês vão falar, e como vocês trabalham isso na empresa, a relevância para vocês. Podemos falar um pouco da nossa principal atividade e nosso prazer, que é fazer obras de contenção de curto e a cortina atirantada. A Progel hoje é uma empresa que tem um corpo técnico e um cabedal de conhecimento na área geotécnica muito ampla. Então, nós podemos, inclusive, temos, inclusive, trabalhado, junto aos nossos clientes, apresentando solução integral, projeto e execução de obras. nossa especialidade na área de geologia é sondagem para grandes projetos de engenharia, projetos de barragens, projetos de ferrovias, projetos de recuperação, revitalização de barragens. Hoje é um setor muito ativo, que exige também muito estudo de geologia com todos os tipos de sondagens e ensaios de campo. Então, nós temos um setor de geólogos, operado por geólogos, atuante nessa sondagem, toda a gama de sondagem, todo o estudo geológico para grandes projetos de engenharia. Nós não somos empresas atuantes em pequenas sondagens de edifícios, etc. Nós trabalhamos em grandes obras na geologia. Na área geotécnica, nós fazemos toda a gama de serviços geotécnicos. Quais são os serviços geotécnicos? Os serviços clássicos de contenção de encosta, serviços clássicos de consolidação de aterros e com calda de cimento, serviços clássicos de recuperação de estruturas, de pontes. Então, a nossa especialidade é ampla, toda a gama de serviços geotécnicos nós executamos. E, inclusive, como eu falei antes, nós temos uma experiência já bastante grande de trabalhar juntamente com nossos consultores geotécnicos e apresentando também para nossos clientes soluções geotécnicas. Então, nós podemos descrever cortinas atirantadas, solo grampeado, o concreto projetado, grama armada, tem vários, toda a gama de serviços geotécnicos nós executamos. Está certo. Perfeito. Tem algum produto novo, algum serviço novo que vocês estão prestando agora que é uma novidade para o mercado, alguma coisa desse tipo? Não, nós estamos aprimorando cada dia mais a nossa área de atuação. Equipamentos melhores, equipamentos operados a distância, sonda operada com joystick com operador a distância, perfuratriz operada a distância para trabalhar em locais de risco, nós trabalhamos em locais de risco. Então, nós estamos, na verdade, aprimorando a execução dos revistos clássicos de geotecnia. e nós preservamos essa maneira de trabalhar. Nós achamos que as soluções clássicas ainda se aplicam. São soluções que resolvem nós vimos agora, repetindo, nós vimos agora essa última estação chubosa. Mostrou que soluções de engenharia incapazes não suportaram grandes chuvas. Muitos casos acontecidos em locais que já houveram alguma intervenção, mas as intervenções não foram suficientes para suportar uma exigência realmente em muitos casos até atípicas e não usuais de previsão, acima de todas as previsões. nós atuamos nos serviços clássicos. Estamos melhorando cada dia mais a nossa atuação, nossa maneira de operar, nossa maneira de trabalhar, equipamentos melhores, metodologias melhores, treinamento melhor de pessoal, segurança do trabalho mais exigente, meio ambiente, respeito, toda essa maneira de trabalhar com mais cuidados com as pessoas e com o meio ambiente. Perfeito. E o senhor apontou essa questão das chuvas, como que os serviços da Progel podem contribuir para a prevenção ou para a mitigação desses problemas? Exatamente, exatamente, na indicação aos clientes, na crítica aos clientes para a execução dos melhores projetos. Nós analisamos os projetos que nós trabalhamos e nós influenciamos. e onde nós temos a opção, temos o dever de projetar, nós vamos procurar sempre usar a melhor técnica. Os coeficientes de segurança mais rígidos da norma, porque uma obra de contenção pode, tem o risco muito grande de ser em determinada situação, ser muito exigida realmente no máximo dos esforços que o projetista pode prever. Perfeito, legal. Tem algum outro tema que os senhores gostariam de falar? O Narese tinha apontado a execução do túnel Liner ou Bala, não sei se vocês querem apresentar algum projeto. Nós tem ultimamente alguns serviços mais especializados têm sido exigidos por nossos clientes. Por exemplo, revitalização, reforço de abóbodas, de túneis, prevenção de queda de blocos em túneis. Nós temos encarado também alguns serviços especializados. Quer dizer, alguns serviços no cliente exigem, cliente tem uma demanda. Nós conseguimos resolver essas demandas aplicando as técnicas mais melhores, mais avançadas que a gente pode utilizar. A parte de drenagem urbana é muito importante também, justamente hoje, para desafogar essa água que estávamos vendo, centros urbanos, para conduzir locais de bacias adequadas, a gente tem contribuído muito com isso também, na parte de túneis, execução de um processo não destrutivo, outra coisa importante, a parte de cortina de injeção de barragem, para tratamento de consolidação de falha, de vazamento de barragem, a parte de sol grampiado, só grampiado verde, com uma plantação mais ambiental, onde o projeto consegue assentar fatores de segurança adequados, dentre enormes soluções, a gente tem contribuído para a engenharia do Brasil. Perfeito, muito legal. Eu vou pedir para o Antônio, por favor, se apresentar, para a gente incluir no vídeo, falar seu nome, seu cargo, e apresentar o Narese, desculpa, eu não peguei o nome do colega ali atrás, só para a gente apresentar todo mundo. Participando aqui na mesa, tem o Tales, que é o nosso gerente técnico, e o Narese, que é de comercial, gerente comercial. Então, a equipe de obra, não tem ninguém aqui na mesa, porque está todo mundo para o campo. Hoje, nós temos uma demanda muito grande de serviço e a gerência de obras está esparramada pelo Brasil. Nós temos um corpo de produção que está esparramado, principalmente, em Minas, São Paulo e Rio. Está certo. E o Antônio, desculpa, é diretor, engenheiro? como que... Eu sou diretor, sou diretor-geral, eu sou sócio-atleta, eu sou dono da Progel, e ainda estou aqui todo dia gerenciando, geralmente, a empresa. É ótimo. É mais fácil eu falar para os outros. O Miranda realmente é uma pessoa diferenciada, porque ele trabalha de seis horas da manhã e, às vezes, ele sai daqui às dez horas da noite, realmente contribuindo com toda a atividade da empresa. Então, realmente, é admirável ver uma pessoa com esse gasto, todo mundo fica impressionado, os amigos dele, muito conhecidos pelo Brasil, como é a atuação dele, realmente, até hoje, firme e forte. O sucesso da Progel está no trabalho de toda a equipe, realmente voltada para o benefício das obras no Brasil. Perfeito, muito legal. Muito bom, conheci todas. Acho que era isso, tem alguma coisa que vocês queiram abordar ainda? Está bom, está ótimo, bendito. Estamos aí, estamos aí, estamos aí, presença. depois, com o tempo, a gente pode fazer mais lives, só específicas, de falar dos trabalhos do cortina tirantada, solo grampeado, solo grampeado no verde. Uma coisa que é importante, a gente divulgar também os trabalhos que a gente tem feito, o estamento de perfurações atípicas em trabalhos de altura. O tema é muito longeiro para a gente tratar numa reunião assim, mas a gente se coloca totalmente à disposição, eu estou mirando, a gente fica totalmente à disposição da BMS para contribuir com novos valores, e realmente poder ser diferenciado no Brasil na parte de execução de obras especializadas. E, principalmente, contribuindo aí com vocês, que são muito queridos, da BMS, que é uma instituição que a gente merece ter essa força justamente para a nossa sociedade poder contar com o nosso trabalho especializado em geotecnia e em riscos. A Progel tem uma característica talvez diferente. apesar de ser uma empresa especializada geotécnica, nós executamos todo o abecedário da engenharia, porque nós temos determinados contratos com nossos clientes que ele tem uma lista de serviços que abrange, nós temos uma lista de serviços que abrange todos os serviços de engenharia. Então, se tiver numa obra geotécnica, qualquer serviço de engenharia, e tem, numa obra geotécnica, você tem também concreto armado, você tem terra plenagem, você tem dreno sub-horizontal, pô, dreno sub-horizontal ou geotécnico, você tem todo tipo de recuperação vegetal, revegetação, você tem todo tipo de serviço de engenharia numa obra de contenção. E a Progel assina o contrato com abecedário de itens. Terra plenagem. Nós fazemos todos os serviços de engenharia dentro de uma obra geotécnica. Você pergunta se a Progel é uma empresa de terra plenagem? Não, nós não somos de terra plenagem. A obra que você executa para o cliente tal, você executou lá, tinha 100 mil metros curto de terra plenagem. É, foi nós que executamos. Tinha 100 mil metros de terra plenagem. Puxa vida, mas aquela obra tinha 22 mil metros curto de concreto. Não foi nós que executamos, mas tinha 22 mil metros. Ah, mas tinha 80 mil metros de tirantes. Ok, tinha 80 mil metros de tirantes. Nós executamos. Então, nós, se a Progel tem uma característica um pouco diferenciada, é essa, de que nós executamos todos os serviços de Jardim. Maravilha, perfeito. Acho que era o que faltava, essa palavra final. Canta. É isso. Então, o Narese estava comentando, quando vocês tiverem algum texto, algum vídeo da Progel, alguma coisa assim, quiser mandar para a gente, a gente analisa e vê se cabe pôr no site da VMS também, tá? Para vocês divulgarem. Nós temos um vídeo muito bacana, que foi feito ainda no final do ano passado, que eu ficaria feliz, é um vídeo de cinco minutos, se você puder disponibilizar no site da VMS, porque mostra tudo isso que a gente acabou de dizer aqui um pouquinho das nossas obras realizadas nos últimos anos. As principais. Cortinas atirantárias de grande altura, tratamento de injeção, barragem, solo grampeado, construção de pontes de adultos, tratamento de solos moles, um pouquinho o vídeo mostra. Eu gostaria realmente de ter a oportunidade de mandar para vocês, Thais, para disponibilizar o público. Pode me mandar, sim, a gente vai dar uma olhadinha aqui e eu vou editar esse vídeo também e mando para vocês olharem, ver se está tudo certo, para a gente publicar. E aí, mais para frente, a gente pode voltar a conversar também, fazer outros vídeos com temas mais específicos que vocês quiserem. E se tiver algum material, criar algum texto, enfim, pode mandar para a gente que a gente dá uma olhadinha. Ok. Tá bom. Era isso, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço.